Olá pessoal, tudo bom? Começando a semana com 12 cordas da Takamine, EG345C, fabricado na China, tampões cruz, laterais e fundo mogno, braço mogno também, escala Uziwood, 20 trastes. Cavalete, provavelmente a Uziwood também. Vem com tarraxas blindadas, todas as ferragens douradas. O aspecto dos jogos de violão é muito, muito, muito bonito. O release bem feito, bem vidente. Jack no pino da coleia. Sistema de captação da própria Takamine, o TP4T, que vem com grave, médio, agudo, afinador, mais nada. Super simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 1.7 E uma palheta mais grossa, só para ter referência de som. Bom, é um violão, ele veio para a regulagem, na verdade o maior problema dele era a captação. Então algumas notas não saíam, principalmente as agudas, como se houvesse um desnível no rastilho. Ainda está ligado no musicador, mas já estou com a mesa de som aqui embaixo, só ligar tudo. E aí, eu vou fazer o outro flat, se eu tirar os médios. Música 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 Bom, é um violão. Então, que para o setup dele chegar no que eu julgo ideal, seria ficar com a corda um pouquinho mais baixa. E aí a gente esbarra num problema que eu já vi em outros tacaminhos. O cavalete é muito alto, então você tem que desgastar o cavalete para conseguir ganhar esses milímetros que fazem a diferença. Em termos de rastilho, a gente praticamente não tem mais o que tirar, até porque se eu tirar mais rastilho, as cordas agudas vão pegar primeiro na madeira que é o rastilho, então você não vai ter captação nenhuma. Então, eu teria que chapar, vamos dizer assim, esse cavalete e a partir daí, corrigir a furação, refazer a furação necessária, em termos de profundidade e o suco do rastilho. Então, é uma operação delicada, tendo um certo risco e como para o cliente a ação das cordas em si não está incomodando, então não mexemos nisso nesse primeiro momento. Se ele retornar, mencionando isso, a gente considera essa possibilidade. E esse violão do cliente está cruzado, provavelmente já sofreu uma queda, então a gente tem aqui uma fissura na lateral da escala e você sente uma fissura no verniz, não parece estrutural. Aqui na lateral da escala, talvez seja a parte que mais me preocupa, porque ela não pode continuar abrindo. Então, se ele estabilizar, não vejo maiores problemas. Se ele não estabilizar, já vou deixar a recomendação para o meu cliente, quando ele chegar, para desafinar o violão, trazer. Que aí a gente vai ter que pensar em uma forma, talvez até de descolar o braço inteiro e colar tudo de novo. Então, também é uma operação razoavelmente delicada e que demanda algum tempo. Mas o som dele é muito legal. Muito bacana, o violão muito bem feito. É questão de gosto realmente, a questão de ação de cordas, de perfil do braço. Esse braço que está muito mais legal do que o de seis cordas que eu tive, por exemplo, que também era dessa série G. Está muito confortável. Parece um pouco mais fino, mais fácil de tocar. Mas, se o violão voltar, estou atualizando com relação a qualquer problema, tá bom? Então, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final, que se inscreveu no canal, que deixe seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Dentro do possível, eu respondo todo mundo na hora. E vamos nos falando, tá bom? Muito obrigado e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.